Então, olha, boa tarde, meninas. Nós vamos fazer uma santinha. Hoje é Santa Rita, né? Que hoje é dia 22 de maio. É dia de Santa Rita. E eu tenho pra fazer uma que é um presente, tá? Eu vou agora, eu vou ver se eu faço dois tamanhos, tá? Uma, eu vou mostrar uma princesinha que vai ser o tamanho dela, porque eu nunca fiz nenhuma santinha. Que é assim, ó, pequenininha. E uma pouquinho maior. Vamos ver se não der pra fazer as duas, eu passo a medidas, porque vai ser mais ou menos assim as medidas das princesinhas, que eu já vou ensinar e vai tá aqui no YouTube. Essa aqui é bem pequenininha. Ela cabe num saquinho assim pequenininho de organza. 10 por 8, mas existe assim vários tamanhos, que é uma opção legal pra vender, né? Pra dar de presente, lembrancinha, em igreja ou de primeira comunhão. Então, eu vou fazer nesse tamanzinho assim, bem pequenininha. Pra fazer assim, pequenininha, eu tô usando uma bolinha pra cabeça, número 20, pode ser 20 ou 25, tá? Diferença é pouca, porque é legal ter uma cabeça grande, um corpinho assim pequeno. Dá um jeitinho mais fofinho. Então, pra cabeça, nesse tamanho de bola, tanto faz, né? Se for a 20 ou a 25, ela vai, é... O que vai mudar, tipo assim, vai ficar um pouquinho mais bochechuda, daí vai ficar assim do gosto de vocês. Ó, eu vou pegar aqui, 7 gramas de massa. Essa semana, eu vou fazer pra vocês uma lista, o equivalência da massa com o tamanho da bola de isopor, tá? Já comecei. Pra quem não tem balancinha, ou, às vezes, não tá sem a balancinha, né? Então, olha, é tipo assim. Agora, se eu vou encapar essa bolinha aqui, essa aqui é a minha 20. Essa aqui é 25, ó. Então, um pouquinho a mais da bolinha 25, ou da bolinha 20 que eu vou usar, ela, o tamanho dela e mais um pouquinho, é o equivalente... Eu vou usar a bolinha 20, e a quantidade de massa é equivalente a uma bolinha 25, tá? Uma bolinha 25 pra usar essa. Então, daí fica ela e um pouquinho mais de massa. Só que a gente tira o pescoço, tá? Pra ficar mais bochechudinha. Então, daí diminui um pouquinho a massa, né? Porque a gente tira. Aqui, ó, nós vamos colocar aqui. E vamos encapar, daquele mesmo jeito que a gente sempre encapa, né? A bolinha tem... A bolinha tem... A bolinha tem cola, né? Pra não criar esse ar, ó. Quando eu coloco a massa, ela gruda. Nevo, subo assim, tudo. Cuidado pra não entrar ar, porque depois tem gente que faz uns rostinhos assim, bem bonitinho. Bem bochechudinho, bem bochechudinho. Depois que seca, murcha que nem bolo, de algumas pessoas, né? Ó. Faz a coxinha, tudo assim, muito pequenininho. Daí, pra deixar... Pra deixar mais bochechudinho, ó. A gente pega, não deixa tão coxinha, tá? Gente, ó, eu tô olhando na câmera, eu não tô olhando o chat, tá? Porque é tão pequenininha que eu tenho que fazer aqui, bem do ladinho. Já olho. Ó. Assim. Daí, eu pego, ó, o meio. O meio. Só faço uma marquinha, só pra mim saber que eu tenho que dar aqui, ali. Pra tirar essa partezinha do pescoço, ó. Daí, eu vou aqui, marco a marquinha do olho. Caso não... Eu não sei... Por exemplo, eu não sei aonde fica a marquinha do olho. Então, eu pego uma bolinha do mesmo tamanho que eu usei, ó. Coloco aqui. Se ela terminou aqui, então, automaticamente, o restante é massa. E daí, aqui, agora, que é uma escolha, tá? Se eu quero mais bochechudinha, eu vou espalhar a massa. Se eu quero uma... Carinha um pouquinho maior. Né? Cada um tem seu estilo, igual esse negócio de rostinho fofinho. Raramente, a gente vê um igual ao outro, né? Porque cada um gosta... Ah, eu gosto mais bochechudo, eu gosto mais assim, ó. Só que não deixe muito aqui marcado, não. Assim, sabe? Assim, como se fosse um bico. Porque daí fica parecendo bichinho. Né? Ó, tá só um pouquinho assim. Não precisa... Deixa eu mostrar já um que tá prontinho. Que daí ele escurece um pouquinho a massa, né? Ó, pra vocês verem. Eu fiz três, ó. Porque vai ser da Santinha e depois vai ser da... Das princesinhas pequenininhas, né? Ó, igualzinho, igualzinho. Nem a gente mesmo consegue copiar. Sempre tem alguma coisinha que não... Ó, e também tem gente que não consegue. Então, segura aqui, ó. Tem gente que não consegue, tipo assim. Eu aperto aqui e daí quando eu vou alisar o outro... Eu aperto o outro. Então, daí deixa aqui esse pescocinho pra ficar segurando. Gente, minha mão tudo cheia de tinta. Ó, deixa eu ver quem chegou, gente. Boa tarde, todo mundo que chegou. Chegou ali, chegou a Lone. Doida. O meu chat não tá aparecendo, tá, gente? Eu tô... Eu liguei o outro computador pra ver. Daí não dá pra olhar sempre, tá? Deixa eu ver quem mais chegou. Atrasada, né? Que tem multa, né? Então, ó. Eu pego, já faço o narizinho. Primeiro, porque daí eu já marco... O meio, né? Aí, normalmente, eu pego aqui de trás um pouquinho de massa. Nossa, eu tô com a mão tudo cheia de tinta. Também eu tinha de branco agora. Mone... Cleidinha, ó. Faz um bem pequenininho, tá? Não faz narigão grande, não. Não é o Pinóquio. Aqui, já marquei o meinho, né? Daí eu pego um cortador de boca menorzinho que eu tiver. Tem que cortar a boca agora, tá? Já tem que marcar a boca agora. Se você deixar secar um pouquinho, depois ela estufa e às vezes nem aparece que você marcou a boca. Então, quando tá molinho. Quanto mais pertinho do nariz, mais jeitinho infantil fica, tá? Ó, fica com mais jeitinho assim. Mais fofinho, ó. Depois ela estufa, né? Então, agora, se você já marca agora... Opa, opa. Depois ela pega e sobe um pouquinho. Ó. Então, agora, tome cuidado com a miçanguinha que escolhe, assim, né? O tamanho, né? Porque tem vários tamanhos. E às vezes a pessoa faz uma carinha desse tamanho, assim, hein? Deixa eu ver. Marli, a Angel. Então, desse tamanzinho. E põe uma miçanga aqui, ó. Enorme, assim, né? Então, tem que... Um pouquinho de... Coerente, tá? Uma... Uma carinha pequenininha e uma miçanguinha um pouquinho menor. A gente tem que ter... Um... Umas miçangas. Né? Que... Das cores que a gente tem que sempre comprar. Eu gosto de comprar outros tons de verde. Outros tons de azul. Tem aquela opaca, mais brilhante. São coisas, assim, verde, azul que a gente tem que ter. Ah, é. Ó, pra vocês verem. Olha os meus azuis, que lindo. Deixa eu fazer inveja. Ó. De vários tons. Ó, bem escuro. Essa aqui é linda, ó. Então, porque daí depende o que você vai fazer. Ó, tem mais. Então, e... É o preto. O marrom também, né? Legal ter um pouquinho mais claro. Pra um castanho mais claro. Um mais escuro. Aí sim, né? Madrecinha. Ó. Daí, aquele negócio lá de medida, assim, dos olhos. Quem for fazer a boquinha assim, pra não ficar um zarôia, um pra lá, outro pra cá. Aqui, você pega pela boca, né? Aonde você quer. Por exemplo, aqui, se eu quero aqueles olhinhos mais distantes. A minha tem medida, né, gente? Porque eu tô no primeiro mundo, né? Eu tenho de 2,6 milímetros. E é exatamente isso. Eu tenho de 2,4 milímetros. Não esqueça que eu tô na Alemanha, né? Que é tudo assim. Exato, né? Tenho de... De 2 milímetros. Então, daí... Por exemplo, pra mim ter certeza que não vai ficar um pra lá, outro pra cá. Eu posso colocar um negocinho aqui, quando acabou a boquinha. Se eu quero aqueles olhos mais distantezinhos. E daí, marco com palitinho, né? Agora, se eu quero os olhinhos mais próximos, com essa aqui que eu vou fazer. Eu vejo aonde acabou a boquinha. Vou lá e marco. Tá vendo, ó? Dou uma marquinha com palitinho. Daí, se você já furou o palitinho, você pode ir com o dedo e colocar. Ou usar um palitinho assim, ó. Pra ajudar a ser colocado. Ó. Daí, afunde, tá? Assim, afunde, que quase não dá pra sentir. Porque, senão, depois vai secando a massa, ele vai pra frente. Ó. E também, ele vira, se tiver espaço, tá? Se tiver um espacinho sobrando, ela vai virar a miçanga, tá? Daí, assim, se tiver bem justinha, fica igual. Então, daí, você vai pegar essa carinha assim, bochichutinha. Você vai colocar um palitinho aqui, ó. Ela assim, de ponta cabeça. Porque, senão, cai a bochecha. E deixar lá até amanhã. E daí, se você não for usar amanhã, você não esqueça de virar ela depois e colocar o palito aqui. Porque, daí, se você esquecer de colocar esse palito embaixo e secar... Depois, você não consegue colocar, né? Você com furadora. Alô. Ó. Depois, seca, fica muito jeitinho. Diminui bastante, assim, essa bochechinha mesmo. Alô, Anil, ó, Júlia. Então, agora vamos para o corpinho, que é assim, bem simplesinho, tá? Agora, não vou olhar o chat de novo, tá? Vamos fazer a pequenininha. O que vocês, para esse pequenininho aqui, não tem... Cone, tá? Então, um pouquinho massa. Que nem há necessidade. Espera aí, que já passo o peso. Ó. Para esse, como eu usei 8 gramas de massa, 7 gramas de massa na cabeça, Eu vou usar, assim, o dobro, tá? Posso colocar 15 gramas de massa no corpinho. 15 gramas de massa... Equivale... Porque uma bolinha 30 equivale a 12 gramas de massa. Então, é só um pouquinho mais. Ou, se você quiser, pode usar 12 gramas de massa, tá? Mede uma bolinha 30 milímetros. Bolinha de isopor. Tem que ter, né, gente? Então, nós vamos pegar e vamos fazer uma coxinha. É, uma coxinha. Assim. Parecendo... Aquelas garrafas de boliche. Vamos pegar um boleador daquele tamanho. Isso aqui, para não entortar depois e não conseguir ficar em pé, tá? Que, às vezes, entorta. Você não consegue deixar em pé. Ó. Aí, faz assim um buraquinho. Agora, como é tão pequenininho, você pode pegar um pincel ou alguma ferramenta, assim, pode ser uma agulha de crochê, alguma sem marquinha, tá? Não, não tem cone. Não estou usando cone, não, Sandra. Só 15 gramas de massa, só. Ou esse pincel modelador, se você tiver. Você vai daqui e risca. Eu vou fazer com ele, vou fazer com... com um pincel aqui. Ó. Debaixo. Tanto que você quiser, tá? Ó. Começa aqui e risca e solta e termina bem menor, tá? Deixa eu mostrar aqui na princesa pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui mais maior... mais aberto e depois fecha. Assim, né? Quando eu aperto aqui e eu solto, depois ele fecha. Ó. Tá no mesmo tamanhozinho da Maria. Então, agora, a gente vai pegar um cortador redondo. Eu vou... estou usando um... dois. Tamanho, né? Dois centímetros. Tá? E seis médio, dois centímetros. Dois centímetros é praticamente um daquelas tampinhas, daquelas tampinhas de... daquelas filmes de... de máquina fotográfica de antigamente. Eu sempre guardava ele pra pôr miçanga. Peraí. E vocês vão usar esse aqui, o número dois. só deixar separado aqui, porque eu vou fazer agora pra deixar secar as mãozinhas e a cruz. Quando eu faço assim, fofinho, assim, eu não faço uma mãozinha com os dedos tudo marcadinho. não, eu faço só com o dedão, tá? E... não precisa pesar, não. As mãozinhas, porque é só uma gotinha. Tipo, pras duas, deve dar uma meia grama. Uma grama. Pras duas mãozinhas, uma grama. Meia grama cada. ó, faz assim, já faz as duas, já. Separa, chata, separa, chata, tira só, faz aqui o número um, dá uma alisadinha, depois se eu fazer a maior, a maior a gente faz os dedinhos, ó. Deixa sobrar um pouquinho de punho pra ser colocado lá no outro. Daí, depois vai aqui, dá uma boleadinha pra depois se você quer deixar segurando alguma coisa ou você quer virar, tá? Então, dá uma boleada aqui. Aqui, as duas mãozinhas como se fosse luvinha. Então, deixa ela aqui. Agora, vamos pegar uma massinha marrom pra fazer a cruz. Ô, Kelly, que horas são aí, hein? Tarde, né? Ou cedo? Ai, nossa, tô confundindo as horas do Japão. aí, no Brasil, agora, é duas horas. Então, é de madrugada. Ah, é, Cris! Ó, segunda-feira tem aulinha da Cris, tá? Ela vai estrear, primeira de muitas. os carrinhos com os noivinhos. Ó, só vou fazer uma cruz, cruz, todo mundo sabe fazer, né? E quem vai fazer série, né? Pra lembrancinha, tira a forminha, ela tá no Japão, lá é madrugada, né? Né, Kelly? Nossa, o que você tá fazendo com cuidado, mulher? Tá lá em Japão, cadê a Mércia, gente, que sumiu, hein? Alguém tem notícia? Mércia e a Márcia sempre estavam participando. As duas sumiram. Ah, é da aula do Fotoscape. Nossa, você viu o tanto de aula que tá marcado? O Valu? Eu falei pra Cris, nós temos que tirar a senha. A Mídia escreveu na mesma hora, tenho que pegar a senha. Ai, que bom, que bênção, só a glória a Deus. Vamos fazer assim, bem pequenininha. Quem quiser marcar como se fosse madeira, marca com um palitinho. Eu vou ligar pra Mércia amanhã, ela sumiu muito. Tem que agradecer, né? Pode fazer assim e depois tirar... Opa! Que cidade que você mora? Eu conheço... Eu já fui em Tizuoka, já. Tizuoka quem? Eu já fui em algumas cidades aí do Japão. É a Adri, a Adri que tem que dar aula daquela vacuna, linda. Oi, Betinha. A Betinha sempre está falando, eu vou dar um tempo do grupo. Não aguenta, né? Eu não vou nunca mais dar tchau pra ela. É, a cruz vai ser mais ou menos o tamanho da mão. Como ficar tão desproporcional? Moro em Aixi? Tá bom, Lir? Agora, gente, tem uma pessoa aqui, né? Que falou que ia dar aula de fofucha, né? E ela foi a última que escreveu, né? E até agora nada, né? Até agora nada. Até pedi pra dar print, pra gravar a promessa. Não é, Dona Lina? Então, agora, vamos pra... pros bracinhos, né? Normalmente, isso aqui pode... essas partezinhas aqui podem estar secas. que é bem pequenininho, né? Porque ela é pequenininha. Tá bom, Kelly. Então, boa noite. Ah, não. Você nem vai dormir, né? Ah, nossa. Aquela vaca muito linda, né? Que a Adri fez, né? Ó, eu vou pegar pros bracinhos, assim, é bem pequenininho. Eu vou medir, pra quem não tem uma balancinha aqui, que mede tão pouquinho, que pesa tão pouquinho, eu vou medir aqui na régua, tá? Pra falar. Gente, dê umas boas-vindas pra Lone, porque era a primeira vez dela aqui no grupo. Ó, com 4 centímetros, um rolinho. Não acabou o seu tempo, não? Não dê. Ó. Daí eu vou... aqui deu 2 gramas e meia, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Deixar um pouquinho mais gordinho. Deixa eu dar 2 gramas e meia exata. 2 gramas e meia, ó. E um rolinho de 4 centímetros. aqui. Daí ficou agora um pouquinho mais gordinho. Então, eu pego aqui, viro, bem no meio. Deixa eu deixar um pouquinho mais fino no meio. Viro aqui. Aqui, esse cortezinho que eu faço, ó. Quando já fica assim de ladinho, é o jeitinho que já tem já pra colar, tá? que já fica bem, ó, bem certinho. Pego um boleador pequenininho, né? Porque ela é fininha. Abro aqui e abro um pouquinho assim pra baixo pra ficar aqui, ó. Posso já colocar a mãozinha, já. Gente, hoje eu mandei aquele meu noivinho, já. Casamento já é sábado. Ó, eu coloco aqui. deixa um pouquinho aqui na parte de baixo sobrando. Quem quiser deixar mais abertinho, põe umas 3 gramas, mas deixa assim com o mesmo tamanho. Só aumenta a manga, assim, fica bonitinho. aqui, ó, tá vendo? Aumentado embaixo. Então, agora, coloco aqui. Deixa eu fazer uma formandinha. E agora, eu vou fazer um pescocinho daqui mesmo. Posso colocar embaixo, que acho que vai ficar mais bonitinho o acabamento. Ou posso colocar em cima, tá? Qualquer coisa, vocês colocam em cima. Eu acho que vai ficar mais bonitinho o acabamento se eu fizer embaixo. Ó. Sabe assim, ó? dando pra ver? Ó, fiz o pescocinho e cobrir só essa parte aqui. Então, nós vamos pegar a cabecinha, uma que já, de preferência, esteja seca, tá? Pode ser o olhinho preto, o olhinho castanho. Fazer essa aqui com o olhinho castanho. ó. Nós vamos já pintar o olho, não é? Deixar a bochechinha rosadinha, também fica lindo. Ó, maquiagem mesmo, né? Uma maquiagem, né? Qualquer qualquer uma. A minha. Vocês já sabem da onde que eu não vou falar. Da onde que é. Porque senão vão falar que eu me acho. Aqui, ó. bem rosadinha. Fica bem bonitinho. Vou fazer os cílios dela com pincel. pode ser feito com canetinha, né? Toda vez que eu pego esse prato eu lembro da Lê. Tá sumida a Lê. Tem notícia dela, Lone? Última vez que vi ela foi quando ela ia na Cacau. Olha, gente, o pincel tem que ser fino, né? Então, vocês pegam, colocam ele um pouquinho na água, tá? Pra ele tá hidratado. Coloca a tinta assim num pratinho ou num um azulejo, né? Alguma coisa assim que depois é só colocar um pouquinho de água. Então, e daí depois você pega, ó, ele tem que tá um ó mais dissolvido possível essa tinta, não pode tá grossa, de preferência a PVA ou acrílica também dá, ó, tá aí? Como que eu sei que eu vou fazer bem fininho, ó, eu vou treinar aqui, ó, tem que começar de um jeito e depois soltar. Quando eu solto, eu não posso ir assim, apertando, ele vai ficar grosso. Eu tenho que pegar e soltar, treinar assim, vírgulas, ó, ou coisinha assim pra ver se ele termina mais fino do que ele começa. quem tem dificuldade, pega aqui, ó, quem tem dificuldade, quem treme a mão, que nem a Mari, pega aqui, não pega, não precisa pegar assim, se você não tem o costume, pega lá embaixo que você pega mais firmeza. Vendo, bem fininho, fininho. Então, daí vocês pegam e vem daqui e vira assim, ó, e solta, vocês tem que aprender isso, soltar. Até a Mari que falava que não ia conseguir, hoje já tá fazendo olhos lindos, ó, pegar e soltar. não, deixa eu fazer um, como a maioria faz. Vai apertando aqui, apertando, apertando, ó, não pode. Deixa eu pegar meu papelzinho. Ela é assim, umedecida, tá? A câmera é em cima da caixinha. tá? E aqui, ó, eu pego, viro agora de ponta cabeça, pra ele ficar igual o outro, assim eu posso ver melhor. Venho aqui e solto. Venho aqui, solto. é tão fininho que nem dá pra ver direito, né? Ai, já basta ler que a inveja do meu prato, agora vem você, Elônia, ó. Tá vendo, ó? Acho que dá pra ver, né? Então, agora eu viro ele de volta pra cá, pra fazer a sobrancelha. com alguém que tá chegando, achei que nada, abre ela, Luca. Ó, então, eu começo aqui. Não precisa ser tão fina, só o final. Aí, pra mim, deixar igual, eu viro ela, viro ela, porque daí eu consigo ver certinho onde eu comecei. Deixa eu pegar um pouquinho mais de água. Então, quem treme, pega o pincel aqui, ó, até conseguir pegar a firmeza, tá? Até conseguir pegar a firmeza, pega bem aqui, assim. O certo é pegar assim, mas quem não tem firmeza, pra testar, sabe? Até conseguir. Tá vendo, ó? Não, o que tem que ser com canetinha mesmo? Vamos treinar. Não vai ficar a vida inteira fazendo com canetinha. prender com pincel. Fica bem mais bonito. Deixa eu fazer uma com canetinha. Canetinha também é a mesma técnica, tá? Não é assim passando a canetinha. Vou começar a excluir fotos quem postar alguma coisa com selhos feio. Vou colocar na regra do grupo. Vou fazer com canetinha, né? É 0,4 milímetros. É 0,4 milímetros. Vou pegar essa aqui. Então, olha, mesmo se for fazer com com canetinha, vocês fazem do mesmo jeito, assim. Não faça, assim, apertar até o final. Direto eu vejo os cílios assim. Isso não é pra fazer, hein? Vocês vão pegar leve, com a mão leve, 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 sem apertar, leve, pegar aqui também e soltar. Do mesmo jeito, assim, soltar pra que ela fique fina. Deixa eu fazer uma outra. Ó. Pegar aqui, fazer todo o contorninho do olho e depois virar e soltar. Daí, ela fica, assim, parecida com... Deixa eu ver. Vendo? Deixa eu fazer do outro lado. Vendo que tá fininho? Com canetinha, também pode ficar fininho se vocês fizerem isso. Fizer e soltar, ó. Vendo? Isso, estabilo. 0,4 milímetros. Ó. Aqui, tá vendo que ela começa mais grossinha. Se você solta assim, quando você faz, ela afina bem a pontinha. sim, vem de todo mundo, a estabilo. É fácil de encontrar. Papelaria. Então, essa dos olhos azuis vai ser uma princesinha. aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a carinha da nossa santinha. Ó. Ó, que lindinha que ela vai ficar. vixi, eu tô com uma mini aqui. Vai, vai ter. Tem que ver se a Josi já entrou no grupo, hein? Pra falar pra ela que eu tô aqui, mas já tô terminando. Então, mas perfeito até com canetinha, porque tem aquela técnica de soltar, tá, Luca? Não esqueça, tá? Não esquece. Esquece. Esqueça, esquece. Oh, meu Deus. Que doga. Oi, Aninha. Então, agora vamos montar, né? Ó, ela é menor que um palito de dente. Então, eu tenho que cortar aqui. Já vou, antes de colocar aqui o pescoço, já vou encapar essa parte branca que ela tem. Não precisa encapar tudo, né? Porque senão, você não precisa gastar massa com tudo. Só faz a volta. Se ela só tem a volta, né? Pra quê? Eu usava essa estabilo pra assinar a tela. quando eu tava no Brasil. Só faz um... Uma fitinha aqui que dá a volta, tá? Não há necessidade de cobrir a cabeça toda. Você é metida mesmo, né, Júlia? Fica aí na sala VIP, né? Depois fica falando que não tá vendo ninguém. Aqui. Deixa eu passar cola. Toda a volta da cabeça toda, tá? Até chegar ali no pescoço. toda daqui. E... cobre todinha peraí, deixa eu pôr um pouquinho mais pra frente olha Agora, eu posso colocar aqui. Gente, eu tenho uma encomenda de um casal. Eu acho que ninguém deu aula. Eu acho que nem tem DVD e nem tem apostila da encomenda que eu tenho. De um casal de noivos gays. Não sei o dia, pra que dia que é, ainda não tô lembrada. Ele em pé e o outro carregando assim nas costas, sabe? Ai, gente, ficou tão fofinha, né? Ó. Desse jeito. Agora, eu vou pegar a massinha preta. Alguém me fala se a Josi já entrou, já tá no grupo, se ela apareceu. Eu acho tão bonitinho, gente, o olhinho de miçanga. Muitas vezes é bem mais bonito do que... Do que pintado. Eu acho até mais bonito do que pintado, em muitos casos. Bom, eu vou falar quantos em centímetro, tá? Esse aqui. Esse aqui. Maria Mulher. Peraí, deixa eu medir aqui. Aqui. E eu passo os centímetros. Peraí. Assim, com o miçanga, fica uma carinha mais angelical, né? Eu acho. Ó. Então, aqui, ele vai dar... Vocês fazem um retângulo e depois vocês arredondam em cima, tá? Faz, assim, um retângulo de 6. Pode ser 5, pode ser, assim, a altura menor, tá? O meu tá com 6. Faz ele 6 por 6. Quadrado, né? E daí, um quadrado. E depois, você... Um dos lados, você arredonda, assim. Ou pode. Quem tem dificuldade de arredondar, mas eu acho que a maioria consegue, né? Mas quem tem, corta com um cortador redondo grande aqui, só essa parte, tá? É isso. É isso. Só aqui. E aí, 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 só aqui. Fazer uns risquinhos aqui, só aqui em cima, pra ficar mais firme, mais coladinho. Como se você fosse só apertado, deixa eu mostrar. Daí, eu não sei se vocês me responderam, porque eu não tava vendo o chat sobre a Jose. Se ela já chegou ou não. Então, eu pego, passo... Porque eu não vi ela hoje. Então, me respondam, por favor. Então, a cruz que a gente tinha lá, né? A gente passa um pouquinho de cola na mãozinha dela. passa aqui, passa aqui na mãozinha da mãozinha da mãozinha da mãozinha da mãozinha da mãozinha da mãozinha. Nós vamos colar a cruz na direita. Assim. E ela segurando de ladinho, assim. Vou colocar cola aqui nessa. É que tá tudo assim molinha até o corpo. Então, eu tô tomando, assim, muito cuidado pra mim não apertar um lugar e amassar o outro. Ó. Ponho aqui nessa mão e vou com a outra. Assim. Isso. Pra ficar assim de ladinho Pra ver Deixa eu ver Como que vocês estão Deixa eu ver Ela não apareceu Eu também não viajou Deve ter acontecido alguma coisa Que a internet dela Ela vem todo dia de manhã Isso Eu fiz primeiro Aqui a faixinha branca Dá pra ver bem agora Bonita, né? Então a gente pode fazer Daí com essas mesmas medidas Fazer outras No mesmo estilo, né? Com a mesma medida O Papa Francisco Não vai ser jeitinho Que ela tá no Rio, né? Então a gente tem que agarrar Todas as oportunidades É a... É a Lili Fazer coisa que vende, né? Porque é esse o nosso objetivo Pra quem tá encalhado É Santo Antônio, gente Ah, mas não dá pra ver, Gab Não dá aqui O Twitter que eu não aceito a link Ixi, é mesmo Fazer o Santo Antônio Semana que vem, então, né? É, tem um pingo vermelho Na testa, né? A Júlia Júlia tá bem lembrado Júlia Ó A boneca Eu ia falar, né? Porque a Glorinha Tá Tá perguntando Nós já decidimos O que nós vamos fazer Tá, Glória? Eu vou marcar Duas semanas antes Pra dar tempo Vocês Duas semanas antes Pra dar tempo Pra vocês Comprar bastante massa, né? Porque vai 3kg de massa Eu vou fazer Uma boneca Com 80cm, tá? Então As rosinhas Daí se você fizer Isso eu Até hoje Eu comprei rosa Quando eu fui no supermercado Pode fazer Quem for colocar Uma base Mas eu não acho Assim Necessidade De colocar base Né, gente? Porque eu fiz um pouquinho Assim você vende mais em conta Né? Então Eu vou fazer Umas rosinhas E colocar aqui Opa Ó Pra não ficar caindo Porque como eu fiquei Apertando ela Ela saiu Ó Aquele Lembra que eu furei? Ela saiu Porque eu fiquei apertando Normalmente vocês vão fazer O corpinho E deixar secar um pouco E depois fazer A cara do Sérgio Brito Nem lembro quem é o Sérgio Brito Mas eu acho que eu já ouvi falar O Sérgio Brito O Sérgio Brito Antônio da Lua Aqui, ó Vamos fazer aquelas rosinhas Mais simples Porque tem que ser bem pequenininha Né? Bem aqui, ó Bem fininho Ó Faz assim Um rolinho Todo tortinho Todo tortinho E enrola E enrola Não pode ser todo igual, tá? Pra fazer isso aqui Tem gente que faz Um rolinho Todo igualzinho E daí não fica rosinha Fica um rococó, né? Daí você vira Já fica uma rosinha Ó Apertar assim, ó Todo torto Tem que tá Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem, ó Tem que tá todo desigual Ai, meu Deus A cara tá do outro Ficou a cara do Hal Seja O Sérgio O Sérgio dela Então Mas se fizer ela Ele certinho Fica um rococó Não fica Uma rosinha Aqui Ó Que daí Depois você pega E vira, né? Pra ficar uma rosa Fazer três Fica mais bonitinho Ai, gente Eu nem vou poder ler Porque se isso sai do YouTube Vão achar que eu sou doida E a O título de doida Já é a Lone Ó Aqui, ó Enquanto mais tortinho Mais bonitinho Fica Ó Deixa eu dar um recadinho Pra quem vê no YouTube Não está aqui na aula, hein? Vocês estão pensando assim O que que essa doida Fica falando sozinha? Gente Tinha 160 pessoas aqui É que vocês não escutam A voz dela E eu fico lendo aqui Me segurando Pra não ter crise de riso Até simpatia Pra casar Tá saindo aí Aqui, ó Ó Não esquece disso aqui, né? Pra poder ficar parado em pé Certinho Colocar aqui Porque como não vai ter base Acho que vai ficar bonitinho Ou mesmo no saquinho Sabe como se estivesse no chão, né? Bem aqui no cantinho Só Pra ir ao menos Parecendo como se estivesse no chão Ó Que cuti-cuti, né? Como eu disse Esse mesmo passo a passo Pode ser uma formandinha Né? Só vai mudar aqui Da cabeça Então, meninas É só Espero que gostou Espero que está salva E depois vai estar no YouTube Eu quero que vocês façam bastante Vendam bastante Então, fiquem com Deus, tá? Obrigada